Olha, motorista de aplicativo suspeito de tentar dopar passageira com balas batizadas de cocaína é preso na região de Curitiba. A polícia civil prendeu o suspeito de 45 anos, hoje, quinta-feira, dia 5. O crime aconteceu no fim de dezembro, no bairro Água Verde, na capital. A vítima falou à polícia que o homem insistiu para que ela comesse os doces, as balas. Essa é a informação que vem agora para a gente aqui, e a gente decifra para você essa informação, que por enquanto é suspeito, e a gente tem que lidar bem com isso aqui, né? A gente vê tanta fake news por aí, e a gente passa essa informação para vocês agora, através da rádio Estação Imprensa, do canal Estação Imprensa YouTube. Um motorista de aplicativo de 45 anos foi preso, hoje, quinta-feira, dia 5, depois de tentar dopar uma mulher com balas batizadas com cocaína, e ele foi detido em Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba, no Paraná. O nome do motorista não foi revelado, e mantendo aí as investigações. Contra o suspeito também pesava um mandado de prisão em aberto por estrupo de vulnerável. Pessoal, aqui na redação, a gente tem que tomar muito cuidado na leitura, porque você ler o texto de forma que está, aí você acaba tendo pegadinha, é ou não é? Então, a palavra correta é estupro. Olha, de acordo com a Polícia Civil do Paraná, O crime aconteceu durante uma corrida de aplicativo em 19 de dezembro, no bairro Água Verde, na capital. Depois de suspeitar do homem, a mulher denunciou o caso. Em depoimento, nesta quinta-feira, o homem negou que tentou drogar a passageira. Para o delegado responsável pelo inquérito, Dr. Osmara de Xixi, a mulher contou que chamou um motorista para o aplicativo. O nome da plataforma não foi divulgado. Quando entrou no carro, a mulher disse que o homem a entregou uma bala. Ela reparou que o doce não estava totalmente lacrado, por isso preferiu não comê-lo. Olha que interessante essa ocorrência, essa fala da mulher, da passageira, a vítima. Bom, ainda de acordo com o relato da vítima, ao delegado, conforme a viagem prosseguia, o homem a olhava constantemente pelo retrovisor, afirmando ela também que o motorista chegou a perguntar se ela não comeria a bala e a entregou um segundo doce. Depois de chegar em casa, a mulher mostrou os doces para o marido e contou o que tinha acontecido. Ao abrir as balas, viram que elas tinham uma substância branca que eles suspeitaram ser droga. Isso sirva como exemplo, né pessoal, para que você que esteja nos ouvindo em qualquer parte do país, infelizmente essa mulher aqui, ela foi uma vítima, mas poderia ter consequências maiores. Ela foi inteligente, prudente. E a primeira coisa que ela fez foi isso, procurar as autoridades policiais. A investigação da polícia enviou as balas à perícia, que concluiu que os doces tinham doses de substância compatível com cocaína. O resultado e o depoimento da vítima motivaram o pedido de mandato de busca e apreensão na casa do suspeito, que foi aceito pela justiça. No local, a polícia não encontrou outras balas, mas localizou uma arma de fogo, que foi apreendida. Bom, aqui no mínimo já tem um... É que a gente não pode antecipar nada, né? Juralista não é polícia. A polícia disse ainda que, apesar do crime contra a passageira, a prisão do homem ocorreu pelo cumprimento de um mandado de prisão que estava em aberto contra o homem pelo crime de estrupo de vulnerável. Olha que perigo, hein? Ocorrido em Almirante da Mandaré, também na região aí do Paraná. O caso foi investigado em outro inquérito. Bom, para você que está nos ouvindo, já percebeu que a polícia está no direcionamento certo, encontrando outras questões, outros crimes cometidos por esse suspeito. Por enquanto, é suspeito. O delegado de Xixi contou que, em depoimento, o suspeito negou o crime e disse que também consome as balas que entrega aos passageiros. Falou ainda que compra os doces em mercados e no sinaleiro. O motorista também disse ao delegado que é um motorista de aplicativo com classificação ouro, dizendo que tem boas referências na plataforma. Depois da prisão, o sujeito aqui foi levado para a delegacia de Fazenda Rio Grande e, de acordo com o delegado, será encaminhado para o sistema prisional. A polícia civil do Paraná informou que o homem vai responder para o tráfico de drogas, posse irregular de arma, de fogo e estupro de vulnerável. E é claro que o caso aqui da passageira do carro de aplicativo que ele estava dirigindo e ofereceu essa bala, possivelmente com cocaína, é uma investigação paralela. Por isso que eu peço até desculpas para vocês. A gente sabe até o que vai acontecer, mas a gente não pode falar aqui também até por uma questão ética no jornalismo. Então é isso aí. Pessoal, muito obrigado pela audiência e pela preferência. Ouça Rádio Estação Imprensa e também canal Estação Imprensa no YouTube. Aqui o seu amigo Edson Xavier, o Ligeirinho do Rádio. Edson Xavier, Ligeirinho do Rádio. Audiência e credibilidade desde 1986. слов мал goodman e em e e Amém.